Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje é dia de plantão Zoolmundo e a gente trouxe não só uma, mas duas notícias pra vocês. A primeira delas vai ser sobre um peixe ósseo, o maior peixe ósseo do mundo, que foi um achado, né? Foi achado essa semana. E também sobre o dinossauro mais antigo da África e um dos mais antigos do mundo. Que nos ajuda a responder uma questão que há muito tempo estava em aberto. Então fica com a gente até o final pra descobrir. Começando então pela notícia do peixe, nós tivemos um novo recorde mundial sendo quebrado esse ano, que foi a localização do maior espécime, do maior indivíduo de peixe ósseo do mundo em peso, em massa, né? E esse indivíduo foi um peixe lua, que pra mim é um dos peixes mais bizarros que existem no mundo. Aqui dá pra ver ele. O peixe é literalmente um retângulo, assim. Eu não sei se tem no Minecraft, se alguém joga Minecraft, por favor dizer se tem o peixe lua no Minecraft. Senão eles deveriam colocar, porque ele já é quadrado por natureza. Olha só o formato dele, que bizarro. A Amanda tava me contando, né? Um peixe que não tem cauda, ele não tem nadadeiras pélvicas, né? Que seriam as pernas dele. Ele nada basicamente com o movimento da nadadeira dorsal e da nadadeira anal, essas duas aqui ó, dorsal e anal, que são bem altas, né? Então basicamente esse movimento estranho que ele faz pra conseguir se movimentar na água e não é um exímio nadador. Dá pra imaginar, né? Dá pra imaginar. Não nada rápido, não é muito inteligente, não é muito bonito, mas a evolução tem dessas, às vezes. Mas é um peixe impressionante. E está sendo muito bem representado aqui, tá vivo até hoje. E de que grupo ele faz parte? Ele é um tetrodontiforme. Que também é famoso, um grupo de peixes famosos, por ter outros peixes estranhos, como o baiacu, por exemplo, que é aquele peixe que infla o corpo, o porquinho, o peixe cofre. E até então, até este ano, o maior peixe ósseo que a gente já tinha registrado no mundo era, de fato, um peixe lua que tinha sido pesado com 2.300 quilos, mais de duas toneladas de peso, que tinha sido coletado quanto esse último recorde? Você lembra? Ah, eu não lembro exatamente. Acho que foi na década de 90. É, era mais ou menos isso. Faltava uns 20, 30 anos atrás, mas agora esse recorde foi quebrado. Então, esta semana, né, nós estamos em outubro de 2022 e foi encontrado um peixe lua gigantesco. Ele não foi capturado pela pesca, né? Ele já foi encontrado morto, boiando na água, na região de Açores, em Portugal, próximo a uma ilha. E acharam, né, esse indivíduo boiando e aí entraram em contato com uma equipe de pesquisa e aí os pesquisadores foram resgatar, né, o bicho que já estava morto. E aí eles mediram, pesaram, tiraram o material para estudar o DNA do bicho e com todas essas análises, né, de medida, peso, eles divulgaram que o bicho tinha 3.000... 2.744 quilos, ou seja, quase 3 toneladas de peso. Na verdade, esse bicho não foi encontrado recentemente, foi no final do ano passado, mas eles só publicaram o artigo e as fotos, né, reportando aí esse animal em outubro de 2022. E o que é interessante é que ele quebra o recorde em quase 450 quilos, então é um bicho que quebra e quebra bem esse recorde, né? A gente colocou até uma foto aqui do lado de um peixe lua que foi capturado em 1910, há bastante tempo. E só para vocês terem uma ideia, tem um pouquinho mais de uma tonelada e meia de peso, né, 1.600 quilos. E aí você vê, né, as pessoas ao redor dele servindo de escala, a gente não sabe como que esse peixe foi capturado, né, se foi capturado pela pesca ou se encontraram o bicho, como foi o caso desse último. Mas dá para ver que esses bichos são realmente enormes e agora a gente tem um recorde aí de 2,7 toneladas de peso para um peixe ósseo, que é bastante coisa, né? É muita coisa, o bicho é grande mesmo. Indo agora então para a nossa segunda notícia, que é do dinossauro mais antigo da África e, consequentemente, um dos mais antigos do mundo. Esse trabalho foi publicado no final do mês de agosto, a gente só está conseguindo trazer ele agora em outubro para cá, mas já queríamos falar dele. Teve gente comentando, pedindo para a gente falar sobre ele aqui também. E ele ajuda a responder algumas perguntas, principalmente a responder uma dúvida que a gente tinha sobre uma lacuna geográfica nesse ponto aqui da África, desses dinossauros mais antigos do mundo. Só para situar também, existe um outro possível dinossauro africano, que é o Niasasaurus, ele é da Tanzânia, esse aqui foi descoberto no Zimbábue. O Niasasaurus pode ser o dinossauro mais antigo não só da África, mas do mundo, mas nem todos os pesquisadores acreditam que ele é um dinossauro mesmo, porque o fóssil é mais fragmentado, não tem tantas características diagnósticas de dinossauros. Então, por enquanto, a gente não considera ele ainda como 100% um dinossauro. Agora, esse daqui tem um esqueleto quase todo completo, um bicho em excelente estado de preservação, e com certeza é um dinossauro de uma linhagem que a gente já consegue identificar que linhagem que é. E esse bicho, ele nos ajudou, esse artigo aliás, nos ajudou a responder uma pergunta também, sobre como os dinossauros se dispersaram pelo mundo relacionado a um grande evento de chuva, que é o evento pluvial do Carniano, que a gente já explicou por aqui no nosso especial sobre a Era Mesozoica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele hoje também. Vamos falar sobre o bicho, então. Ele foi batizado de Umbiresaurus haate, sendo que Umbiresaurus é o nome do distrito lá no Zimbábue, onde ele foi encontrado. Umbire, provavelmente, né? Umbire, né, porque sauros vem dos sufixos que significam lagarto, mas Umbire é o nome desse distrito lá do Zimbábue, onde o bicho foi encontrado, e que também é um nome que homenageia uma dinastia ali de uma população típica ali da região. E ele é um sauropodomorfo, então ele tá ali, né, naquela linhagem que vai dar origem aqueles enormes dinossauros pescoçudos, que são os saurópodes, mas ele é um sauropodomorfo. E uma coisa que impressiona desse fóssil é que ele tá muito bem preservado, e os pesquisadores encontraram quase que ele completo, né, boa parte do esqueleto dele. Então, se vocês olharem o esqueletinho aí no meio, todos os ossos que estão em branco são os ossos que foram encontrados, são os fósseis que foram encontrados, e os que estão em cinza são os que não foram encontrados. Então, como dá pra ver, a maioria tá em branco. E outra coisa, de várias regiões diferentes do corpo, né, que às vezes você encontra muitos ossos, mas todos da metade da frente do corpo, da metade de trás. Aqui você tem, da ponta da cauda até a ponta do focinho, várias partes do corpo preservadas, né. Sim, se você olha pro crânio, por exemplo, apesar de faltarem alguns ossos do crânio, mas de uma maneira geral você tem as partes mais importantes preservadas, você tem as maxilas, né, com os dentes, tem o teto crâniano, então é um bicho fantástico, né, e às vezes isso é raro na paleontologia, né. Bastante, bastante. Encontrar um esqueleto praticamente completo, né. E ele foi encontrado numa formação chamada Piblai Arcos, e a gente já colocou uma fotinho aqui dessa formação, né, de uma rocha e dessa formação, então dá pra ver que é um ambiente, assim, bem árido, né. E essa formação, ela tem um intervalo aí de idade de entre 235 e 222 milhões de anos. Então, a gente não sabe exata, a idade exata, né, mas está nesse intervalo de 235 e 222 milhões de anos, que é justamente esse intervalo de tempo onde são encontrados os dinossauros mais antigos que a gente conhece até o momento. E aí, só pra comentar aqui também, que o dinossauro foi encontrado lá no Zimbábue, que é um país que faz fronteira com o Moçambique, e a gente tem alguns inscritos nossos que são de Moçambique, que são de Angola também, então um grande abraço pra todos os nossos inscritos e seguidores da África também. Abraço, pessoal. São países que falam língua portuguesa, né? Exatamente. Nossos irmãos falantes de português mundo afora. Por isso que temos muitos inscritos, muitos seguidores de lá, então abraço pro pessoal desses países. E aqui tem uma das imagens mais legais desse trabalho, que é essa daqui, que é um mapa, comentando um pouco sobre onde estão os dinossauros mais antigos do mundo. O Triássico é dividido em vários estágios, né? Então a gente tem o Triássico inferior, médio e superior, e o comecinho do Triássico superior aqui, ele tá num estágio que é chamado de Carniano. É nesse estágio, que vai aí de 230 e poucos até 220 e poucos milhões de anos atrás, que a gente tem esses dinossauros mais antigos do mundo. E onde são encontrados esses dinossauros? Você tem uma localidade aqui, essa primeira estrelinha roxa, que é a que aparece aqui, que é a formação Estigualasto, na Argentina. Essa segunda estrelinha roxa que aparece aqui em cima é a formação Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E você tinha também essa formação aqui, que é a formação Maleri, na Índia. Todas essas do Carniano, onde você tem esses registros desses dinossauros mais antigos. Então aqui, por exemplo, o Hererasaurus tá representando um dinossauro da formação Estigualasto, ou o Stauricosaurus, que a gente comentou recentemente aqui no canal, tá representando um dinossauro da formação Santa Maria. E aqui nós temos o Aualkéria, que é um dinossauro lá da Índia, dessa formação Maleri aqui. Só que se vocês repararem, tinha nesses dois pontos e aqui também. E ao longo de toda essa faixa sul aqui do Gondona, ainda era a Pangeia no caso, você não tinha esses dinossauros. E essa faixa é representada justamente pela África. Então os pesquisadores notaram isso, e eles procuraram exatamente um ponto ali nessa faixa, que é conhecida como Cinturão Climático Temperado do Sul. fica mais ou menos a 50 graus, ficava naquela época, a 50 graus ao sul, por novas localidades que pudessem revelar fósseis de dinossauros. Então isso é bem interessante, porque não é convencional a gente fazer na paleontologia. Normalmente a gente vai fazer campo onde já foram encontrados fósseis anteriormente, e não algo como a deve ter alguma coisa por aqui. A gente faz eventualmente, mas é mais raro. Mas é aí que está o pulo do gato desse artigo que a gente achou tão fantástico. Aqui é um exemplo onde a gente consegue identificar, a gente consegue ver a metodologia científica, o método científico sendo aplicado. Porque eles perceberam que você tinha dinossauros ali, os mais antigos, na Argentina, no Brasil e na Índia, e ainda não tinha registro na África. Então a hipótese que eles partiram é que deve ter, ou deveria ter dinossauros, fósseis de dinossauros ali, por um motivo óbvio, né? Porque a África ficava ali junto com esses outros locais onde você tem esses outros fósseis. Então eles foram... Faltava a gente encontrar. Faltava encontrar. Então eles foram justamente nesse local que hoje é representado pelo Zimbábue para procurar esse dinossauro. Então eles não tiraram da cabeça. Eles tinham uma hipótese e eles foram testar essa hipótese. E aí, no caso, eles aceitaram essa hipótese porque deu certo. Eles encontraram esse dinossauro e estava muito bem preservado. E além desse dinossauro, eles encontraram outros vertebrados. Conta aí para o pessoal, Bruno. Então, olha só. Encontraram outros elementos. Além de um dos dinossauros mais completos do Triássico, já encontrados, eles também encontraram esses fósseis aqui. Esse número 1 aqui é um fragmento de um Aetossauro, que é um animal do grupo dos Arcosauromorfos. Aqui a gente tem fragmentos de um Herreira Saurídeo, de um outro dinossauro, que não era um Sauropodomorfo. Os Herreira Saurídeos são alguns dos dinossauros mais enigmáticos da história. Então, o Herreira Sauros, os Eustauricosauros eram Herreira Saurídeos. Aqui nós temos um fóssil de um Sinapso, de um Sinodonte, que é um animal que está bem próximo ali da linhagem dos mamíferos. E no número 4, aqui embaixo, nós temos restos de um Rincossauro, que é um outro tipo de Arcosauromorfo também. E aí é muito curioso, porque quando a gente vai olhar a composição da fauna... Isso. Mostra para o pessoal. Isso mesmo que a gente ia falar. Então, essa composição de fauna que foi encontrada nessa formação lá no Zimbábue, ela também é encontrada no Brasil, na formação Santa Maria. Lá na formação Maleri, você tem também alguns desses animais. E aqui a gente colocou para ilustrar também esses animais lá da formação Estigualasto da Argentina. Então, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. A gente chama de Assembleia, né? Essa Assembleia de Fósseis desses bichos. Com basicamente os mesmos grupos vivendo. Sim. Na Argentina, no Brasil, na África e na Índia. Porque você tem toda uma faixa aqui e não tinha barreiras, né? Era toda uma faixa contínua. Os continentes estavam todos unidos. Então, era de se esperar que a fauna fosse muito parecida. Justamente. Então, essa aqui é a ilustração que eles prepararam, então, com a Assembleia de vertebrados dessa formação aqui no Zimbábue. Então, aqui é a grande estrela, né? Do artigo, que é um Biresaurus. Aí, aqui a gente tem aquele Herreira Saurídeo. Como foi um pedaço de fossa bem fragmentada, eles não conseguem saber que espécie que é. Então, é um Herreira Saurídeo que eles colocaram. Então, aqui são dois Rincossauros. Esse aqui é um Sinodonte, né? Um Sinápsico. Prestes a ser devorado pelo Herreira Saurídeo. Exatamente, né? Então, o legal que eles fizeram aqui todo o ambiente. E aqui, um Etossauro. Então, e aqui a gente tem alguns desses mesmos animais nessa formação aqui, Estigualás. Então, durante o Triássico, nessa parte sul da Pangeia, você tinha esses animais dominando a fauna. E aí, eles discutem nesse artigo o que pode ter ajudado os dinossauros a se dispersar pelo mundo. É mais um artigo, é mais uma evidência que indica que os dinossauros surgiram aqui na parte sul da Pangeia. Até hoje, né? A formação que ainda ganha por ser um pouco mais antiga com datações precisas é a formação Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Então, os dinossauros mais antigos de todos, os recordes, ainda são brasileiros. Então, os dinossauros surgiram por aqui, nesse pedaço do sul. E depois, eles se espalham pelo mundo todo. Mas onde é que estavam os dinossauros no resto do mundo? Por que eles demoraram para se espalhar no mundo todo? E aqui, você tem uma grande assembleia, várias espécies diferentes já vivendo. E uma das coisas que eles discutem aqui é por conta desse evento pluvial do Carniano. Olha só no mapa aqui. As regiões que estão mais verdes são regiões de... Como que era na época, né? São regiões de florestas, de vegetação mais densa. Enquanto que essas faixas aqui, que estão mais amarelas, mais beiges, são faixas desérticas, onde tinha um cinturão de aridez, tanto no sul como no norte, que impediam, formavam uma verdadeira barreira geográfica, com a qual esses dinossauros que estavam aqui não conseguiam atravessar. E isso foi durante o começo todo do Triássico, até que chegou o evento pluvial do Carniano, no Triássico Superior, e começou a chover. Alguns pesquisadores acham que foi uma época chuvosa que pode ter durado até um milhão de anos. Então, pensa. O que uma época chuvosa de um milhão de anos pode fazer no mundo? Todas essas regiões mais áridas aqui, mais desérticas, foram aos poucos se transformando em pequenas áreas florestadas, que vai subindo um pouquinho daqui para cima, vai descendo um pouquinho daqui para baixo, e vem vindo nessas direções, até que se formam os corredores de vegetação. E nesses corredores de vegetação, os dinossauros puderam passar, e aí passar a dominar o mundo todo. Ele quebrou esses cinturões climáticos, transformando os ambientes que antes eram áridos, em ambientes úmidos. E favorecendo o desenvolvimento das florestas. Então, quem sabe, né? Os dinossauros só puderam dominar o mundo, e se tornarem esses animais incríveis, que nós amamos tanto hoje em dia, por conta dessas chuvas. Desse evento aí, que foi o evento pluvial do Carniano. A gente já falou bastante sobre ele em alguns vídeos aqui. E a gente também já falou bastante sobre alguns dos dinossauros mais antigos conhecidos. A gente tem um vídeo só sobre o Estauricossauro, que é da formação Santa Maria. Então, sim, até onde a gente sabe, é um dos dinossauros mais antigos conhecidos. E nesse vídeo sobre o Estauricossauro, a gente falou um pouquinho sobre o Herreirassauro também, sobre os Herreirassaurídeos. A gente vai deixar esse vídeo aqui. Vai aparecer aqui na tela para vocês. Se vocês quiserem ver, é só clicar. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.